Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava De olhos abertos me direi, amigo me desesperava Sei que assim quando pensas, esse desespero é bora em 76 Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue de América do Sul Com força na árvore, esse destino, um tango argentino me varia de óculos Sei que assim quando pensas, esse desespero é bora em 73 Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês E assim quando pensas, esse desespero é bora em 80 E aí E aí E aí E aí E aí Amém.